E aí galera, pessoal, o vídeo de quarto já tá postado, o que? Você não tá vendo? Pessoal, tô ensinando que você se vê na sexta, o vídeo de quarto já tá postado, pessoal, o vídeo de quarto já tá postado, é, já falei, né, ele já está, mas obrigado só pra mim ver, só aí posso ver, porque, já que é espaço no meu celular, eu tenho que gravar mais vídeos e fazer roteias, né, então você sabe, né, que é o trabalho que eu faço, né, isso aqui é... Galera, o vídeo de hoje, eu subi um dos vlogs, é, vamos tentar fazer CBN, né, Pessoal, eu vou, o vídeo de hoje vai ser com sete vezes outro assunto, mas eu quero entender esse personagem, que é um vídeo bem rápido, que, ele vai aparecer nesse quadrinho aqui, pessoal, eu tô rendendo esse quadrinho aqui, tem que fazer um vídeo de origem sobre algum personagem, que fazer um vídeo bem rápido, que é um vídeo bem rápido, né, tem que fazer um vídeo bem rápido, que eu já li bastante, é muito bom, é só um vídeo de grande remédio aqui, não, você deve achar, né, pessoal, o pessoal eu vou ver aqui que tá um senai deixei um tal Star Wars pessoal que eu fiz até vai dizer um vídeo aí de Star Wars pessoal nosso personagem de hoje é um lagarto eu vou inventar aquela vez este domenho é do que eu tenho que ser esse misto pessoal ele foi ele é criado o nome dele é Dr. Curtis Curtis Connors ele foi criado por estabilidade de Tickter mas são 10 meses para ter edição 6 de novembro de 1916 pessoal ele é um servidor de 200 foi exigido ao mandato para guiar na Vietnã vai perder o braço próximo o 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